Não muito, só que agora mesmo de manhã, a Ethiopian Airlines publicou um tweet que disse o seguinte, que foi resgatado o gravador de voz do cockpit e também o gravador de dados de voo digital, o que eles chamam de caixa preta, Edgar, e o que normalmente acaba esclarecendo as motivações do acidente. Esse avião é o mesmo de um outro acidente que a gente comentou, inclusive, aqui no Morning Show, que aconteceu na Indonésia em outubro do ano passado e que deixou 189 mortos. Na apuração desse acidente, com a mesma aeronave, descobriu-se ali que uma leitura incorreta de sensores forçou uma manobra que colocava o nariz do Boeing 737 MAX 8 para baixo, contra a vontade dos pilotos. Parece que, nesse caso, eles até tentaram reverter esse acontecido, o que acabou não acontecendo e o avião acabou caindo. Então, quer dizer, não é a primeira vez que uma aeronave decola, enfrenta problemas e cai logo em seguida. Tem diversos outros registros de problemas técnicos com essa mesma aeronave, esse Boeing 737 MAX 8. E é isso que tem sido bastante questionado agora, Edgar. Por que é que esse Boeing ainda está em operação? Por exemplo, no Brasil, a Gol, linhas aéreas, tem sete aviões desse modelo, que fazem ali as rotas para os Estados Unidos, América do Sul e Caribe. A Globo, inclusive, conseguiu falar com eles, que disseram que até agora não intencionam tirar essas aeronaves de circulação. Enquanto isso, na Indonésia, na Etiópia e também na China, órgãos que administram a aviação civil ordenaram para que esses Boeing ficassem fora do espaço aéreo, até se determinar exatamente o que está acontecendo. Esse avião é um dos mais vendidos da Boeing. É tipo o top mais vendido. A aeronave mais vendida de todos os tempos dele tem 10 mil aviões produzidos. E a Boeing emitiu um comunicado que está enviando uma equipe técnica para o local do acidente para fornecer assistência, enfim, conseguir descobrir ali aonde se aponta o problema.